Olá pessoal, aqui é o professor Matheus. Seja bem-vindo à terceira parte da minha aula sobre democracia no meu curso de ciência política aqui no meu canal no YouTube. Vou deixar aqui, pessoal, antes da gente começar, três recadinhos bem rápidos. O primeiro deles é a respeito da minha campanha no Apoia-se. Criei lá uma campanha, um site de financiamento coletivo recorrente e te convido a conhecer essa campanha. Para isso, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. O segundo recado é que de hoje, dia 16 de maio, até o final desse mês, até o dia 31, eu estou deixando o meu material do curso de ciência política gratuito na iBooks Store. Então, se você tem algum equipamento da Apple, você clica no link aqui embaixo que você vai poder baixar esse material de maneira gratuita. E para quem não tem os aparelhos da Apple, mas também quer adquirir esse material, eu também deixei aqui os links para a Amazon, no caso do Kindle, para a PDF e para Google Play, para quem tem o Android, para que vocês possam adquirir esse material a um preço reduzido também nesse período de 16 a 31 de maio agora de 2017. E por fim, o último pedido, o último recadinho, é para que vocês cliquem aqui embaixo no botão de inscrever-se no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos e das próximas aulas que eu vou disponibilizar por aqui. Bom, pessoal, nas duas partes anteriores, a gente falou sobre a origem da democracia, sobre os elementos que vieram lá dos gregos, dos medievais e dos modernos. Depois falamos na segunda parte sobre as três visões distintas de democracia, a democracia liberal, a democracia socialista e a democracia elitista. E a gente terminou aquela aula, então, questionando, afinal, o que que é democracia ou como que a gente pode, então, definir se determinado regime político jurídico é democrático. Então, para responder a essa pergunta, o jurista italiano Norberto Bobbio coloca uma série de regras que ele define como sendo as regras necessárias para que a gente identifique se um regime é ou não é democrático. E, segundo ele, essas regras são regras que são aceitas pelas três visões de democracia anteriormente apresentadas. Ou seja, tanto liberais, quanto socialistas, quanto elitistas, vão dizer que realmente essas regras formam a base de um regime democrático. A distinção entre eles, então, vai ser o entendimento da concretização dessas regras. Mas, antes de falar nisso, vamos ver, então, aqui quais são as regras indicadas pelo Bobbio para definir um regime como democrático. Então, a primeira regra que ele coloca é a ideia de que o poder legislativo, os membros do poder legislativo, precisam ser eleitos direta ou indiretamente pelos cidadãos. Ou seja, se não houver eleições para o poder legislativo, óbvio, não se pode falar em democracia. A segunda regra que ele coloca é semelhante à primeira, mas é para o poder executivo. Ou seja, é necessária a existência de eleições, também diretas ou indiretas, para os membros do poder executivo. Ou, no caso daqueles países, como são países parlamentaristas, por exemplo, em que o poder executivo não é eleito diretamente pelo povo, deve haver, recomendável haver, nesse caso, eleições para os órgãos locais. E, basicamente, por órgãos locais, ele entende aquilo que, no Brasil, a gente chama de prefeituras e câmara de vereadores. A terceira regra é a ideia de que todos os cidadãos que tenham atingido a maioridade sejam eleitores sem nenhum tipo de distinção. Ou seja, não se pode ter distinção de sexo, distinção de raça, distinção de renda, distinção religiosa, ou qualquer outro tipo de distinção. Todos precisam ser eleitores. E, da mesma forma, aqui a gente já cai na regra número 4, quando ele diz que todos os votos devem ser iguais. Ou seja, não pode haver, primeiro, distinção, voltando aqui para a regra 3, não pode haver uma distinção de renda, por exemplo, né, o rico vota e o pobre não, ou de sexo, né, de gênero, quer dizer, o homem vota, a mulher não, e, ao mesmo tempo, o voto tem de ser igual. Então, pegando aí a questão de gênero, tanto homens quanto mulheres atingidas, a maioridade devem ser eleitores, e o voto de ambos tem de ter o mesmo peso. Então, ou pegando a questão de renda, quer dizer, a gente não pode pressupor que, naquela situação em que exista o rico, né, o voto do rico vale 2 e o voto do pobre vale 1, por exemplo, nesse caso não haveria democracia. Então, recapitulando, né, regra 3, todos que forem maiores de idade devem ser eleitores sem nenhum tipo de distinção. E regra 4, o voto tem de ser igual para todos. A regra número 5 é a seguinte, todos os eleitores devem votar da maneira mais livre possível. E essa liberdade, ela tem de ser uma liberdade não apenas de opinião, mas também uma liberdade de expressão. Resumindo, não pode haver censura. Regra número 6, é necessário haver alternativas. Quer dizer, numa situação em que só exista, por exemplo, um partido político, o cidadão não tem direito de escolha. Então, nesse caso, não existem alternativas, portanto, aí você não pode dizer que essa situação seja democrática. Então, também, né, traduzindo isso, significa dizer que devem existir, pelo menos, dois partidos políticos disputando o poder, já que a gente vive naquela situação de uma democracia partidária, ou seja, a representação, ela é feita pelos partidos políticos. Daí a necessidade de existência, então, de pelo menos dois partidos concorrendo pelo voto do cidadão. Regra número 7, deve haver o critério da maioria. Então, significa dizer que não apenas nas eleições deve-se aplicar o critério da maioria, ou seja, deve-se fazer a vontade da maioria, mas também, uma vez eleitos, as decisões tomadas por aqueles que forem eleitos devem seguir, também, o critério, o princípio da maioria. Lembrando o Bob, de que existem várias formas de maioria, ou seja, no caso brasileiro, aí, a gente tem a maioria simples, tem a maioria absoluta, e o sistema proporcional, de certa forma, ele é um tipo de maioria. Quer dizer, quem tem mais votos, elege mais deputados, quem tem menos votos, elege menos deputados. Então, é necessário seguir esse critério de maioria para que exista, então, a ideia de democracia. A regra número 8, que é extremamente importante, diz que a maioria não pode tirar ou limitar direitos da minoria, especialmente o direito que a minoria tem de, numa futura eleição, concorrer novamente. Então, isso é fundamental, ou seja, quem ganha uma eleição não pode tirar nem limitar os direitos de quem perdeu. E a última regra, a regra número 9, que o Bob coloca, é que o órgão do Poder Executivo, no caso, essa nona regra, é mais vinculada aos países parlamentaristas ou semi-presidencialistas. Quer dizer, ele coloca que o chefe de governo precisa ter o apoio do parlamento. Enquanto, ou se houver uma situação em que o chefe de governo não tem apoio do parlamento, mas permaneça como chefe de governo, isso seria, então, antidemocrático. Então, vamos aqui recapitular, em termos de uma síntese, acerca dessas regras. Primeira regra, poder legislativo deve ser eleito pelo povo, direta ou indiretamente. Segundo, poder executivo deve ser eleito pelo povo, direta ou indiretamente. Terceiro, todos aqueles que forem maiores de idade devem ser eleitores sem nenhum tipo de distinção ou de discriminação. Quarto, o voto de todos os cidadãos, de todos aqueles que forem eleitores, deve ser igual. Quinto, deve haver liberdade no momento do exercício do poder político pelo cidadão, ou seja, não pode haver censura. Sexto, devem existir alternativas, ou seja, o cidadão deve ser capaz de escolher entre pelo menos dois partidos, porque se não houver opção de escolha, não existe democracia. Sétimo, deve haver o princípio da maioria, podendo haver, claro, diversas formas de maioria, e esse princípio da maioria deve ser aplicado não apenas na eleição, na escolha do representante, mas também na tomada de decisão. Oitavo, quem venceu não pode tirar direitos ou limitar os direitos de quem perdeu. E nono, específico aí, como eu disse, aos países parlamentaristas, o chefe de governo deve ter apoio do parlamento, sendo o parlamento eleito pelo povo. Estas são, então, as regras que o Bóbio estabelece, que o Bóbio identifica, na verdade, não é que ele estabelece, mas ele identifica como sendo padrões que são aceitáveis pelos defensores daquelas três vertentes que eu disse na parte anterior, na segunda parte da aula de democracia. Ou seja, os democratas liberais concordam com essas regras, os democratas socialistas concordam com essas regras, e os democratas elitistas também concordam com essas regras. Agora, uma vez que existam essas regras, que a gente identifique, então, que essas regras estão presentes no ordenamento jurídico de um determinado país, significa dizer, então, que automaticamente esse país é democrático. E aí, ou uma outra questão, quer dizer, a gente falou aqui de nove regras, e eu vou aqui só em termos de explicação, como eu vou falar do Brasil, e o Brasil é um país presidencialista, não é parlamentarista, inclusive, eu vou fazer mais para frente aqui no curso uma aula sobre a distinção entre parlamentarismo e presidencialismo, para ficar isso bem claro para vocês. Então, considerando que o Brasil é um país presidencialista, eu vou dar mais atenção aqui às oito primeiras regras, a nona regra eu vou deixar aqui um pouquinho de lado. Mas aí, voltando então, a gente tem a seguinte questão, pegando essas oito regras e aplicando ao caso do Brasil, se sete regras estiverem presentes e uma estiver faltando, então, significa dizer que o Brasil não é uma democracia? Então, o que o Bob vai dizer é que essas regras, elas servem para analisar o grau de democraticidade de um regime político-jurídico. Ou seja, quanto mais regras estiverem presentes nas leis, seja na Constituição ou na legislação infraconstitucional de um país, mais democrático ele vai ser. Então, e quanto menos regras, menos democrático o país vai ser. O que ele diz, obviamente, é que se um país não possuir nenhuma dessas regras, então, obviamente, aquele país não é minimamente democrático. Então, seria aí uma ditadura. Agora, o Bob fala também dessas regras vinculadas muito ao ordenamento jurídico, quer dizer, se estão ou não presentes na legislação. E é claro que para a gente analisar, a gente precisa verificar se estão nas leis essas regras, mas também a concretização disso. Então, aqui a gente vai ter a distinção entre a democracia liberal, a democracia socialista e a democracia elitista no momento de aplicação ou de concretização dessas regras na lei, em primeiro lugar, e na realidade prática, em segundo lugar. Então, para explicar aqui um pouquinho a aplicação dessas regras, eu vou usar como exemplo o caso brasileiro. Então, e aqui a comparação, quer dizer, seria, ou a análise, seria do Brasil durante o regime militar. Então, naquele momento, do regime militar, o Brasil era uma democracia ou era uma ditadura? É claro que a resposta era uma ditadura. Agora, se a gente pega essas regras, a gente percebe e usa esse critério que o Bob colocou, a gente percebe que, na verdade, a gente teria de dizer que o Brasil, naquele momento, era menos democrático do que os dias de hoje. Então, vamos lá. Primeira regra, poder legislativo ser eleito direta ou indiretamente pelo povo. Era, ocorria isso durante o regime militar? Ocorria, porque existiam eleições, para a Câmara dos Deputados. Segundo, eleição para o Poder Executivo. E, claro, aqui, gente, só antes de continuar, eu vou focar a minha análise no Poder Federal, no âmbito federal, para a gente não expandir demais. Aqui é mais como um exemplo. Então, voltando, existia eleição para o Congresso Nacional, para o Parlamento, no caso, a Câmara dos Deputados? Existia. Existia eleição para a Presidência da República? Não. Existia a ideia de que todos os cidadãos maiores de idade eram eleitores? Existia. Existia a ideia de que o voto era igual? Existia. Sim. A quinta regra, existia liberdade, né, de pensamento ou liberdade de expressão? Não. Sexta regra, existiam dois partidos políticos, pelo menos, para existir, para ter opções? Sim. Sétima regra, existia o princípio da maioria? Sim. Oitava regra, quem ganhou, tirava direitos de quem perdeu? E aqui, eu vou ser um pouco atrevido e vou dizer que não, que não tirava, ou seja, essa regra estava presente. E por que eu vou dizer isso? Porque durante esse período, o MDB, que era o partido da oposição, ele esteve presente, ele elegeu candidatos. Então, sob uma perspectiva formal, a gente pode dizer que aquilo ali estava efetivamente em vigor, existia. Então, voltando, a gente não tinha eleição para o poder executivo, no caso, o presidente da república. Então, uma regra não estava presente. Depois, a questão da censura, a questão da liberdade de expressão, também não estava presente. O que significa dizer, então, que das oito regras, seis estavam presentes durante o regime militar. É claro, repito, que aqui eu estou dando um exemplo e eu sei que eu estou forçando um pouquinho a barra em alguns desses elementos, mas é só para que vocês entendam isso, de que realmente a ideia do Bobbio é justamente classificar um regime como mais ou menos democrático, no caso. Como, então, que a gente vai fazer essa análise usando essas regras do Bobbio para dizer se um regime é ou não ditatorial? Então, no caso aqui, é necessário lembrar de alguns princípios que fundamentam a ideia de democracia. E, basicamente, esses princípios dizem respeito à concretização dessas regras. Então, quando a gente olha lá para o regime militar, por exemplo, e a gente analisa a regra da opção, a opção de escolha, então, existiam dois partidos políticos? Sim. Oficialmente, ou seja, do ponto de vista jurídico, existiam dois partidos políticos, claro, porque existia a Arena e existia o MDB. Agora, quando a gente sai do aspecto formal e a gente vai para o aspecto substancial e aqui, fazendo um pequeno parênteses para explicar, o formal diz respeito àquilo que está na lei e o substancial diz respeito à forma como aquilo se concretiza na prática e aí a gente fecha o parênteses. Então, quando a gente sai do formal e vai para o substancial, a gente percebe que não era bem assim. O que eu quero dizer com esse não era bem assim? Eu quero dizer que, por exemplo, o MDB ele é um partido que foi criado de cima para baixo, ou seja, o MDB era o partido de oposição ao regime militar e ele foi criado de cima para baixo por quê? Porque os militares criaram o partido em primeiro lugar, os militares depois identificaram ou indicaram olha, você fulano aí que é deputado hoje, você vai ser filiado ao MDB e, além disso, o regime alterou a legislação eleitoral uma série de vezes para poder se beneficiar e continuar mantendo essa aparência de um regime democrático com eleições frequentes, com dois partidos, etc., quando na prática não era bem assim. Então, quando a gente sai desse aspecto formal e vai para esse aspecto substancial, aí a gente vai ter essa indicação da presença ou ausência não apenas das regras no ordenamento jurídico, mas da concretização dessas regras na prática. e é aí, então, que a gente vai poder responder a pergunta que foi feita lá no início da primeira parte. O que é a democracia, então? E aí eu diria que a democracia é a presença dessas regras que o Bobbio identificou e que são aceitas por todas as correntes ideológicas da democracia, quer dizer, a corrente da democracia liberal, da democracia substancial e da democracia elitista. Então, todas essas vertentes concordam que essas regras definem um país como democrático. Então, para a gente dizer se o país é ou não efetivamente democrático, primeiro a gente tem de, a gente precisa verificar se essas regras estão presentes no ordenamento jurídico, isso é um primeiro passo, e depois a gente precisa verificar como essas regras são concretizadas na realidade. Porque não adianta estar na lei se não se concretizar. Voltando aqui, por exemplo, como eu disse agora há pouco, quando eu analisei a oitava regra, que diz que quem ganha não pode tirar ou limitar os direitos de quem perde, e eu disse que eu ia forçar um pouquinho a barra e dizer que isso estava presente lá no regime militar brasileiro. Então, estava presente do ponto de vista formal, ou seja, a lei dizia que isso não poderia acontecer. A lei dizia que, bom, vai haver eleições, então vai ser proporcional, e aí se existem ali, e também aqui só números para facilitar o raciocínio, tem 100 deputados. Então, se a arena teve 70% de votos, ela vai ter 70% de deputados, 70 deputados no caso, e o MDB teve 30% de votos, vai ter, então, 30 deputados. Agora, na prática, quando a gente sai, então, da legislação e vai para a prática, a gente percebe, primeiro, alterações constantes na legislação, especialmente aí na segunda metade da década de 70, quando o MDB começou a ter mais apoio popular, militar, então, quando o MDB se mostrou como efetivamente uma oposição ao regime militar, o que o regime militar fez? Alterou a legislação para que o MDB continuasse sendo minoritário, ou seja, fosse minoria dentro do Congresso Nacional, porque se continuasse naquele ritmo, o MDB viraria a maioria. Então, a partir daí, você verifica que na prática a coisa muda um pouco de figura. ou, por exemplo, quando o regime militar, o governo, fazia pressão nos deputados para fazer agir assim ou agir assado, e é uma pressão aqui vinculada à ideia, eventualmente, e até mesmo de morte, por exemplo, ameaças de morte, ou quando a gente pega a terceira regra, que diz que todos os eleitores que forem maiores de idade deverão, todos os cidadãos que forem maiores de idade deverão ser eleitores. Então, formalmente, aquilo estava presente e ocorria. Agora, na prática, a gente sabe que existia cassação de mandatos, por exemplo, que existia a cassação de direitos políticos de determinados cidadãos. Então, a cassação é um ato arbitrário, tanto que hoje, na Constituição brasileira, não se fala em cassação de direitos políticos, mas em suspensão de direitos políticos, que é outra coisa. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com a cassação de direitos políticos. Então, formalmente, existia aquela regra, mas na prática, repito, no seu sentido substancial, aquela regra não se concretizar. Então, a ideia, pessoal, é essa, entender que a democracia, ela possui essas duas vertentes, a vertente formal, que significa dizer se está ou não na lei, e a vertente substancial, que é a concretização efetiva da legislação na prática, no cotidiano dos cidadãos. Então, para a gente dizer se um determinado regime político é ou não democrático, a gente precisa fazer essa análise dupla. Primeiro, verificar se essas regras identificadas pelo Bobbio estão presentes no ordenamento jurídico, e se estiverem, verificar se elas se concretizam ou não se concretizam na prática. Bom, pessoal, é isso. Espero que com essa aula tenha ficado um pouco mais claro para vocês qual é o conceito de democracia. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários as perguntas de vocês, que mais para frente eu respondo, vou ter o maior prazer em respondê-los. E não se esqueçam de conhecer a minha campanha no Apoia-se, de dar uma olhadinha no material de acompanhamento do curso, e também, claro, de curtir, compartilhar esse vídeo, e de se inscrever aqui no meu canal, para que vocês possam receber as notificações das próximas aulas, e dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. Então é isso, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos por assistirem, um abraço e até a próxima.